Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Nesse vídeo, conversaremos sobre os inúmeros benefícios que a pimenta pode proporcionar para o nosso corpo como um todo e especialmente para o nosso extraordinário cérebro humano. No Brasil, os tipos de pimenta mais consumidos são a pimenta do reino, a pimenta malagueta e a pimenta de cheiro, comumente adicionadas em diversas receitas, no tempero de carnes, em molhos ou massas. Embora todas as pimentas variem conforme a sua origem e poder de picância, todas trazem algum tipo de benefício específico para a nossa saúde, graças principalmente a um nutriente conhecido como capsaicina, um poderoso anti-inflamatório e antioxidante que alivia a dor e favorece o nosso processo de digestão. Verdade é que embora muitos apreciem e até mesmo possuam o hábito extremamente salutar de consumir alimentos apimentados, poucos conhecem e têm consciência, entretanto, de como este simples tempero pode fazer de fato muito bem para o nosso cérebro. Objeto de estudo de numerosas pesquisas científicas internacionais e também nacionais, não é de hoje que a pimenta é investigada, principalmente, sobre como ela realmente atua e modifica o nosso metabolismo. As pesquisas, todavia, comprovam que comer pimenta pode até mesmo fazer com que as pessoas adquiram maior longitividade e, de quebra, o nosso cérebro ainda passe a funcionar de uma forma mais organizada. Isto porque a pimenta interfere diretamente na maneira como o nosso metabolismo corporal realiza suas atividades, sendo por esse motivo que, dentre outros benefícios, essa especialia pode contribuir para o processo de emagrecimento, favorecendo a perda de peso, hormônios, além de liberar em nosso cérebro os hormônios responsáveis pela sensação de prazer e de bem-estar. Contudo, muitos desconhecem que não é apenas a capsaicina a única substância proveitosa nesse alimento. Estudos recentes realizados nas universidades federais do Rio de Janeiro e da Bahia da Bahia demonstram que as pimentas vermelhas também são ricas em apigenina, um flavonoide capaz de aumentar a formação de neurônios, fortalecendo também as comunicações sinápticas, manifestando, inclusive, efeitos bastante positivos no aprendizado e na memória. Na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, outra importante pesquisa sugere igualmente que pessoas que consomem pimenta com regularidade podem ter o seu risco de mortalidade reduzido em cerca de até 14% quando comparadas àquelas que não consomem esse tipo de alimento. Além dessas consideráveis vantagens já descritas, por fim, e não menos importante, as propriedades antioxidantes da pimenta ainda atuam prevenindo as alterações das células, reduzindo consideravelmente o risco de contrairmos inúmeras doenças, incluindo o câncer. E você, já imaginava que o hábito de comer pimenta era tão saudável? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada e até o próximo vídeo!